Videogames já são bem mais antigos do que muita gente imagina. A gente tá acostumado hoje com computadores absurdos, consoles que reproduzem gráficos insanos, jogos complexos e uma indústria que movimenta muito dinheiro. Mas tudo começou com alguns experimentos e sucessos comerciais mais de meio século atrás. E você sabe qual foi o primeiro console do mundo? O que ele tinha de tão revolucionário? Quais eram os seus concorrentes? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo, que explica o que tá por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Antes de começar, vale lembrar que a gente já tem um capítulo anterior aqui mesmo no Entenda, em um vídeo sobre os primeiros games do mundo, começando lá por alguns experimentos nos anos 1940 e 50. Assiste ele depois, se ainda não viu, porque é um ótimo complemento. Agora, a gente vai avançar uma década no tempo, chegando no final da década de 1960. O mercado de fliperamas ainda não existia, o Pong saiu só em 72, mas máquinas operadas por moedas, como pinballs e brinquedos eletromecânicos, já eram moda em parques de diversão e casas especializadas. E outro acontecimento importante desse período foi a expansão dos televisores nas casas da população, com modelos coloridos ou em preto e branco, chegando a cada vez mais lares. Muita gente já passava horas de frente pra televisão, mas tinha gente buscando outras oportunidades de usar aquela caixa mágica que mostrava som ao mesmo tempo que imagem. E uma dessas pessoas era o Ralph Baier, um engenheiro nascido na Alemanha e que fugiu do país por ser de família judia no período da Segunda Guerra Mundial. Naturalizado estadunidense, ele passa a trabalhar para uma empresa de sistemas militares de defesa, chamada Saunders Associates. E lá ele começa a criar alguns protótipos de eletrônicos que transformariam as TVs em máquinas de entretenimento, exibindo algumas linhas de imagem na tela e permitindo o controle desses conteúdos, o que é o videogame. Em janeiro de 1969, o sétimo protótipo da equipe do Baier fica pronto e parecia o melhor modelo possível. Ele foi batizado de Brown Box ou Caixa Marrom porque era exatamente isso que o aparelho era. O dispositivo era bem rústico, com uma cobertura de plástico que imitava madeira e um tamanho parecido com uma caixa de sapatos. Por dentro, era uma verdadeira bagunça de fios. No começo, ninguém tinha muita certeza do sucesso da ideia, mas quando um jogo que simulava uma partida de ping-pong virou realidade, ali a equipe sabia que tinha algo super divertido em mãos. Outros esportes viraram games também, muito parecidos entre si, então era um jogo de damas, um jogo de golfe, quatro jogos de tiro, que também já experimentavam com um periférico extra, que era uma réplica de espingarda, pois é, já no começo. E pra trocar de jogo, você tinha que pressionar botões numerados, que ficavam na frente da caixa. E a Brown Box tinha dois controles, o que já indicava que multiplayer local, você com um amigo do lado, era uma tendência desde o começo dessa indústria. Os joysticks, aliás, também eram super simples em visual, e eles tinham dials, era como se fosse algo pra trocar de estação de rádio pra fazer o movimento. É meio parecido também com o esquema de controles lá do Tennis 4-2, que a gente considera um dos primeiros videogames da história. Mas tem um problema aí. A Sanders não era uma empresa com planos de comercializar, de fabricar alguma coisa assim. Então a equipe do Bayer teve que bater na porta de toda a empresa de eletrônicos dos Estados Unidos oferecendo esse protótipo, pra que alguma marca fabricasse em massa e vendesse o console por aí. A tarefa não foi fácil e a equipe recebeu vários não, já que essa ideia de ter um negócio interativo no televisor de casa simplesmente não passava pela cabeça de nenhum executivo de toda aquela época. Até que eles chegaram na Magnavox, uma companhia que fazia rádios, TVs e aparelhos de som em geral. Depois de muita negociação, a Magnavox topou licenciar a Brown Box e em setembro de 1972 lançou nos Estados Unidos o Odyssey, que é considerado o primeiro console doméstico comercial do mundo. O design do Odyssey era mais moderno que o protótipo, era mais fino e também na cor branca. Ele acompanhava uma série de papéis transparentes que davam o cenário e o contexto em cada jogo pra você posicionar na TV, já que ele na verdade era composto só de uns quadrados na tela. E esses plásticos também davam a cor, já que todos os elementos digitais eram em preto e branco. E como o Odyssey ainda não sabia o que queria ser, ele ainda acompanhava acessórios físicos, uma coisa meio jogos de tabuleiro tradicionais, como fichas, cartas e dados, pra que os jogadores adaptassem algumas regras. No começo as vendas foram muito baixas pelo preço alto e também vendas limitadas a parceiros comerciais da Magravox. Só no ano seguinte ele realmente começou a vender bem e chegou ao total de 350 mil unidades comercializadas, o que é um feito e tanto para um pioneiro. Mas os seus concorrentes, em especial um que veio da Atari, venderam muito mais. Esse console original, aliás, não foi lançado no Brasil, mas o Odyssey 2 foi em 1983, porém com a numeração zerada, já que o primeiro não chegou por aqui. É confuso, mas olha só. O Odyssey 2 foi chamado só de Odyssey, ou Odissei, na pronúncia que muita gente aqui no Brasil adotou. Em seguida veio a concorrência, o Pong, pra fliperama em 72, e depois em versão doméstica, caseira, três anos depois, e todos foram um fenômeno comercial. No Japão, o destaque pioneiro foi o Color TV Game, feito em 74 por uma ainda desconhecida Nintendo, em parceria com a Mitsubishi e depois a Sharp. Já em 1976, nós tivemos o revolucionário Channel F, da Fairchild, que foi o primeiro console doméstico com cartuchos intercambiáveis e revestidos por uma proteção plástica, o que virou um padrão na indústria. Mas os detalhes sobre esses concorrentes e toda a primeira geração de videogames você confere no História da Tecnologia, em um vídeo que ainda vai sair. A Magnavox lançou uma série de ações judiciais contra empresas como a Atari e a Midway, isso a partir da metade dos anos 70, acusando as rivais de violação de patentes, e a empresa ganhou o processo, com a patente do Bayer reconhecida como a pioneira em videogames. Como resultado, a marca recebeu uma enorme quantia em hidrisações e royalties ao longo dos 20 anos seguintes. O Odyssey teve sete versões ao todo, com pequenas modificações entre elas, mas nenhuma conseguiu atingir a popularidade do original do primeiro. E a linha acabou mesmo depois da segunda geração, quando a empresa largou em definitivo o mercado de consoles. A marca passou para a Philips e hoje em dia quase não é usada, aparece só em algumas regiões para equipamentos de áudio e vídeo. Em resumo, então, o primeiro console doméstico e comercial da história é o Magnavox Odyssey, que é baseado no protótipo da Brown Box. Isso sem contar o Channel F, que foi o primeiro a usar sistemas de mídias com jogos carregados, os cartuchos, só depois, que sucessos como o Atari 2600 e o Nintendinho foram dominando o mercado e popularizando esse tipo de aparelho. E aí, a história dessa indústria tem muitos capítulos pela frente. E aí, você já conhecia a história da Brown Box e do Odyssey? Chegou a ver ou jogar um desses consoles mais antigos? Qual foi o seu primeiro videogame? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, dá um joinha no vídeo e confira a playlist do Entenda para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!